Tudo bom, meus queridos? Como é que vocês estão? O vídeo de hoje é um reviewzinho sobre um monitor da LG Ultra Wide. Monitor que eu tenho aqui na minha vertical aqui, tá? Durante muitos anos eu usei esse monitor, na verdade, esse monitor da LG Ultra Wide, eu comprei ele para utilizar no modo DeX. Sim, pessoal, no modo DeX, tá? Eu usei durante mais de um ano só o modo DeX, para quem não conhece, dá uma olhadinha aí embaixo na descrição do canal, tá? Então, eu usei o celular como um computador, sim, isso é possível, tu quer saber como? Então, tu olha aí embaixo na descrição desse vídeo, tá? Eu usei esse monitor, na verdade, eu comprei ele para usar no modo DeX, porque antes eu tinha um monitor portátil, o qual eu tenho ali em cima e está guardado, tá? Um monitorzinho da T-Ball de 15 polegadas, mas esse monitor Ultra Wide eu usei durante muito tempo, na verdade, mais de um ano só ele, tá? Bem como o modo DeX, tá? E que eu ainda continuo usando a sala de aula. Mas a gente não veio aqui para falar do modo DeX, né? A gente veio para falar um pouquinho desse monitor. Depois eu vou colocar um videozinho para vocês sobre ele, tá? Ele é um monitor no qual ele é de 25 polegadas, ele é Ultra Wide, tá? Então, deixa eu colocar aqui algumas informações dele para vocês. Esse monitor eu comprei na Amazon, tá? Até deixa eu mostrar aqui para vocês na Amazon, ó. Na Amazon, lá em 2019, eu paguei R$649, tá? Agora ele está mais ou menos R$1.200, R$1.300. Ele é um monitor do tipo IPS, tá? Ultra Wide. Então, ele pega o que ele faz? Ele pega a resolução Full HD, tá? Expande um pouquinho essa resolução Full HD. E aqui ele dá com a resolução 2K, que na verdade não é bem 2K, né? Ele, na verdade, ele pega 2560, né? E joga por R$1.80, então é uma resolução Full HD expandida. Muito cuidado com isso, tá? Esse monitor, o qual vocês vão ver depois aí no vídeo, até na capa, eu tenho um de 32 polegadas hoje, que eu comprei para utilizar como monitor principal. E esse meu de LG está na vertical. Já vou gravar um pouquinho com o celular para mostrar ele para vocês, tá? Inclusive, ele está aqui como modo retrato. E ele é um monitor assim, ó. A cor dele eu gosto muito, tá? Ele é um monitor gamer? Não, não é, tá? Então, se vocês lerem aqui no site da Amazon, dizendo que ele é um monitor gamer muito vendido, bem como tem outras sites falando sobre ele, ele não é um monitor gamer, tá? Tanto é que ele entrega 60 Hz, tá? Ele não é um monitor de 144 Hz, mas é um monitor extremamente vendido, justamente pelo preço dele que ele era na época, tá? Pense em R$649,00. Hoje está o dobro do preço, né? Mas as cores dele são muito boas, tá? Uma das coisas que eu gosto dele, além da qualidade da imagem dele, é um programinha. Pera aí, deixa eu reabrir de novo, tá? É um programinha que é a da maior intenção desse vídeo, é mostrar On... Cadê aqui? On Screen Control, tá? Esse programinha daqui, inclusive teve uma atualização agora, ó. 14 de vocês, finalmente saiu uma atualização dele. O que que faz esse programa? Que é principalmente por isso que eu estou gravando o vídeo. Vocês já pensaram? O que que a gente faz aqui no Windows? A gente pega a nossa imagem, literalmente aqui, ó. Joga pra um lado, tá? Joga a nossa imagem pro outro e divide, tá? Eu estou no meu monitor de 32 polegadas aqui, que vocês estão vendo aí na minha gravação pelo OBS, tá? Mas sabe o que que esse monitorzinho aqui proporciona? Ele proporciona tu fazer um split da tela. Sim, um split da tela. Deixa eu até abrir o softwarezinho aqui pra vocês, tá? O programinha dele já está iniciado. Deixa eu abrir aqui pela minha barra inferior, ele. Deixa eu dar um aqui, ó. E aqui eu tenho as tipos de seleções. Deixa eu diminuir tudo aqui na minha tela pra vocês verem. Olhem só. Opa, cliquei errado ali de novo, né, ó. Clicando em cima dele, eu tenho ali, ó. Seleção de monitor. Só funciona com alguns modelos da LG. Então, dá uma olhadinha se tem um monitor compatível, ou instala e vê. Aí eu digo a orientação dele. O meu tá virado 270 graus. Então, controle orientação. Ele tem o screen split. Esse que é o ponto interessante. Como que eu vou dividir o monitor? Deixar ele em tela cheia, só uma imagem. Deixar uma barrinha separada, tá? Deixar meio a meio, como eu deixei no meu caso. Separar em três partes. Três partes na vertical, tá? Em quatro partes. E assim eu vou distribuindo. Inclusive, alguns picture in picture, né? Que, de um modo, acabam ajudando bastante, né? Agora eu vou gravar pro celular com vocês pra mostrar. Eu vou jogar os programas pro lado, tá? Deixa eu ativar aqui, tá? Deixar tudo aberto aí, ó. E eu vou pegar e vou jogar os programas pro lado. Deixa eu pegar aqui pra vocês verem que é realmente desse monitor. Deixa eu ir um pouquinho aqui pra trás, tá? Então, só a gente vai perder um pouquinho o áudio ali, ó. Ó, a gente pega a nossa telinha. Simplesmente vai lá e, ó, arrasta pra um lado, tá? Arrasta pro outro. Então, aqui, ó, eu tenho uma distribuição dupla, tá? Um em cima, um embaixo. Se eu quiser, eu posso ir simplesmente lá no programa. Deixa eu voltar lá na nossa tela, tá? Vou deixar os dois ativos aqui, tá, pessoal? Ó, vou lá na... Cadê? Screen Split, tá? E vou deixar em três partes, ó. Ficou três partes na vertical, né? Como vocês estão vendo aí. Deixa eu separar em outra parte. Tá? Vamos dar um split de novo lá nele. A gente pode deixar, por exemplo, assim, tá? Ó, fica duas partes menores e uma parte maior lá em cima. Então, pra quem utiliza ele aí pra trabalho, pra quem utiliza ele como monitor secundário, eu utilizo muito para as minhas aulas. Ajuda muito, 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 tá, pessoal? O que eu não gosto é, literalmente, quando a gente vai, tá? Deixa eu pausar meu vídeo aqui no celular. O que eu não gosto... Deixa eu voltar pra câmera também, né? Que fica mais fácil, né? O que eu não gosto dele é, às vezes, quando a gente dá um Alt Tab, tá? Às vezes, quando a gente dá o Alt Tab, simplesmente, a nossa imagem, ela é jogada pro monitor secundário e pra uma das duas telinhas lá, o quanto abre o monitor, tá? Isso eu não gosto muito, porque eu uso muito o Alt Tab. Então, tem que cuidar isso. Se vocês usam dois monitores, como eu, e ficar usando muito o Alt Tab, seguidamente, ele vai pegar a janela de vocês e vai jogar pra outra janela, por uma dessas duas distribuições. Isso é uma coisa extremamente chata, tá? Inclusive, uma dessas coisas são prometidas o nosso Windows Nem 2010, né? Que a gente já tá usando agora, mas o 2011. Então, 2011 não, né? Windows 11, né? O que a gente fala 2011 por hábito, tá? Então, era isso aí, pessoal. Inclusive, tinha alguém aí no canal perguntando que monitor era esse que eu utilizava, que tá um vídeo mais antigo, tá? Então, eu gosto bastante desse meu monitorzinho. Hoje, ele simplesmente, ele me acompanha como um monitor secundário, tá? Quando eu tô gravando aqui, eu deixo o meu OBS do lado. Quando eu tô dando a minha aula, eu deixo o vídeo dos meus alunos do lado, que eu posso ver o aluno, vejo no meu slide principal a minha apresentação, tá? Faço alguns compartilhamentos com algumas coisas, tá? Então, isso ajuda bastante, principalmente na produtividade, né? Quando tu vai editar, fazer alguma coisa. E como eu disse, a telinha dele, ele é IPS. Então, ajuda muito. Mas o que eu mais queria falar pra vocês é sobre essa funçãozinha do On Screen Control, tá? Que tem, principalmente, além de poder controlar, eu vou deixar esse link aqui pra vocês, tá? Pra vocês baixarem lá. E poderem controlar toda essa parte de split dele, usar Picture in Picture, tá? E tem algumas outras funçõezinhas ali dentro dele, modo jogo, tá? Mas nada assim, ó. Que vocês vão ganhar FPS, tá, pessoal? Vocês não vão ganhar FPS com isso. Mas, então, aqui fica a minha... O meu review, na verdade, bem sincero sobre esse monitor. E pra quem quiser saber mais, aproveita aí e coloca nos comentários. Tu já se inscreve no canal, curte esse vídeo, compartilha, ativa as notificações pra receber outros materiais. Então, esse aqui é um reviewzinho sobre um monitor que também faz parte do meu setup. Então, meus queridos, até mais e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho